Achei que fosse a irmã da Thalita. Não. Não? Não. Mas não é. Aí. Não, não. Aí. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Porque o Vai Dar Namoro vai seguindo. Gente, em todo tipo de namoro, a imagem e o estilo são super importantes, né? Por isso, as mulheres sempre querem ficar ainda mais bonitas e valorizar o corpo com as roupas. Pensando nisso, hoje a Marilene recebeu as dicas do nosso consultor de moda aqui da Rede Record, o nosso querido Gustavo Sarty. E ele vai entrar agora. Pode chegar, Gustavo. Grande, Rodrigo. Olá. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olha a elegância do Gustavo. Gostei do estilo. Eu tô com o cinto aqui, parecendo o seu. Aqui, ó. Que tal, é? Gostei do estilo. Gustavo, me conta tudo o que você produziu na Marilene. Fala pra gente. Você viu que ela veio do litoral. Já falei qual é o biquíni certo pra ela. É. E vou te mostrar aqui uma estampa que tá super na moda, que é o tie-dye. E tem gente, inclusive, o Rodrigo, que faz em casa. Tá vendo aquele detalhe ali? Ah. Você aperta o tecido, coloca um outro tipo de tinta e dá pra fazer, inclusive, em casa. Tá super na moda e é diferente, né? Sai daquela estampa usual, convencional. Chama tie-dye? Chama tie-dye. Que legal. Tá super na moda aí esse look que a gente colocou nela, que não vai dar namoro. Tá linda, Marilene. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Marilene, viu? Pode se sentar. Obrigado, Rodrigo. Bom, quando a gente fala de moda aqui na Record, a gente já lembra do teu nome logo de cara, né? Falou de moda, pensou no Gustavo Sartes. Agora eu quero saber o que você preparou pra gente no desfile especial que a gente vai mostrar pro pessoal de casa. Vamos lá. Quero chamar a Mariana e a Vanessa, por favor, Rodrigo. Mariana, Vanessa. Elas são produzidas com as roupas exclusivas do Magazine Torra Torra. Vamos começar falando da Vanessa, que tá com essa blusa vermelha. Foi um look que nós produzimos, Rodrigo, pro trabalho. Muita gente tem dúvidas. Olha só que bacana o uso desse cachecol bem leve, né? Porque ele dá um toque de estampa, um toque de cor num traje mais convencional. Veja que é uma camisa por baixo. Tá vendo? Uma camisa branca, que é um clássico. Muita gente já tem no guarda-roupa. Com o jeans mais clássico também. Tá vendo? Uma lavagem, né? Pouco ousada. Um black jeans. E esse é uma daquelas grandes ofertas que só tem no Torra Torra. Vanessa vai virar pra gente mostrar a calça jeans. Olha lá. Essa calça custa só R$29,90 lá no Torra Torra. Que linda. Calça super barata. Olha, gente. Vamos aproveitar, hein? Muito legal. Obrigada, Mariana. Porque, Rodrigo, muita gente tem medo de comprar o blazer estampado. Vou usar uma vez. Todo mundo vai ver que eu usei o blazer estampado. Agora, a dica é usar os tons pastéis, tá vendo? Porque essa cor fica bem com branco, com preto, com toda a cartela de terrosos, verde. Então, você consegue variar as outras peças e usar isso como um complemento de produção. Olha que bacana, tá vendo? Um floral ali estampado no blazer. Tá linda, tá linda. Muito legal. E o jeans por baixo, básico, né? Hoje, inclusive, eu publiquei lá no meu blog, de moda no R7, o certo e errado do jeans das celebridades. Quero convidar o seu público pra acessar. E falar o seguinte, o dia dos namorados tá chegando. É. O Torra Torra já tá pensando nisso e já preparou uma grande promoção. Torra Torra, Rodrigo, vai sortear uma viagem com acompanhante pra Buenos Aires. Opa! Então, quero convidar o seu público pra acessar o regulamento lá no site do Torra Torra. Maravilha! E vai tá concorrendo a uma viagem a Buenos Aires. Gustavo, muito obrigado. Até sábado que vem. Um abraço. Tchau, um abraço. Até sábado que vem. Tchau, tchau. E você aí de casa, viu só como dá pra ficar super na moda sem gastar muito? Acesse o site torratorra.com.br e descubra a loja mais perto de você. Lá você vai conferir as grandes promoções que só o Torra Torra tem. Torra Torra, aqui não vai dar namoro. E vamos seguindo com o Cadáfio na Tela. Vambora, galera! Tchau, tchau.